E aí pessoal, beleza? Ordep Zero na área. Galera, seguinte, mano, mais uma notícia pancadona. Saiu o pré-registro para a beta do Shadow Fight 3, mano. Esse jogo que promete ter gráficos surpreendentes. Você vai fazer o que? Você vai acessar o primeiro link da descrição e vai direto para este site aqui. Através deste site, você vai preencher para ser surteado para o beta teste. Então, no caso, claro, que eu farei aqui o meu. Meu nome, meu surname, não sei qual é, que merda que é surname. Mas eu vou colocar, sei lá, o nome do meu canal. Aqui, ó, device, escolha seu dispositivo. Eu não sei se eu coloco agora Android ou iOS, que eu tenho os dois. Mas eu vou colocar iOS, mano, porque no Windows, no iPhone 6 Plus, deve ter o gráfico melhor. E aqui eu vou colocar o meu e-mail aí, empresarial também, para cadastro. E beleza, dá um enviar aqui, ó. Deu enviar, sucessagem, mano. Shadow Fight 3 beta registra, um, pois deu, pá, e tamo junto. Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, uma leve gameplay do jogo. Só para vocês verem como que vai ser, tá, galera? Então, olha os gráficos desse jogo. Se eu não me engano, ele vai ser feito... Ele foi feito na Engine Reion 4. E ele, meu, tem uns gráficos bonitos. Claro que ele vai ser sistema de toque na tela. Mas até então, isso não é novidade para ninguém. Justice é assim. Enfim, um monte de jogo é assim. Mortal Kombat é assim. Isso não é novidade para ninguém. Mas o que impressiona é a forma de luta do jogo, mesmo assim, ó. Os efeitos especiais, galera. Show de bola, os combos e tal. Eu vou deixar essa gameplay aqui também. O link da gameplay na descrição. Para você ir lá e ver a gameplay inteira. Mas compensa demais, beleza, galera? No mais é isso, mano. Que eu queria trazer hoje para vocês. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui.